Atenção corredoras de todo o Brasil, a São Silvestre está chegando e em homenagem ao ano internacional da mulher anunciado em 1975 pela Assembleia Geral da ONU, os organizadores da São Silvestre decidiram a partir daquele ano abrir a participação feminina, isso mesmo, e a primeira mulher a vencer a prova foi a alemã Krista Walysiek. Os anos se passaram e cada vez mais elas são presenças marcantes nas ruas. É o caso da jornalista Gisele Souza, que criou um blog somente para nós, mulheres que gostamos de correr e que pela primeira vez, para essas mulheres que vão encarar o desafio nas ruas e avenidas de São Paulo. Veja na reportagem da Marina Paniza. Roupas rosas, tênis coloridos, cabelos amarrados, um grupo de mulheres unidas pela mesma paixão, a corrida. Este é o Divas que Correm, grupo de atletas amadoras criado pela jornalista Gisele Souza. Minha intenção era juntar várias mulheres que tinham o mesmo objetivo de correr ou que estavam no sofá querendo emagrecer, mas não tinham vontade de ir para a academia. A ideia era realmente juntar a mulherada para a gente correr, treinar junto, compartilhar as experiências pela internet. Desde que começou a correr em 2008, Gisele parou de fumar, perdeu peso e ganhou mais qualidade de vida. Em 2013, decidiu criar um blog para dar dicas a mulheres que também gostariam de praticar o esporte. A mensagem é que elas busquem a autoestima delas através do esporte, que não existe limite, que não existe obstáculo maior que, se não a força de vontade delas, né? Que elas têm realmente a capacidade de mudar a vida delas e conseguir construir uma história bem legal. Além do encontro online, cerca de 50 participantes do Divas se reúnem todos os sábados para correr juntas e trocar experiências. A vantagem principal do grupo é motivação, porque a corrida, propriamente dita, é um esporte muito solitário, né? Você faz onde você está e tal. Só que quando você está em grupo, você divide coisas, dificuldades, então isso traz um pique para você continuar correndo. Elas formarão pela primeira vez um pelotão na Corrida Internacional de São Silvestre. E sabem as dificuldades que encontrarão nos 15 quilômetros da prova. O calor, né, que atrapalha bastante. E eu acho que um pouquinho aquela subida ali do viaduto Rude, ali é um ponto que, geralmente, na prova pega bastante, assim. As mulheres do Divas que correm participaram de um simulado da São Silvestre, percorrendo o mesmo caminho que farão no dia 31. Num ritmo mais moderado, elas experimentaram as dificuldades dos trechos mais complicados da prova. A famosa e temida subida da Avenida Brigadeira Luiz Antônio, no entanto, não é tão assustadora assim para as divas. As pessoas acabam tendo um pouco de medo, assim, da Brigadeira, mas eu acho que por estar no final, as pessoas vão no embalo. Durante o simulado, as corredoras puderam estudar melhor o percurso da prova e aproveitaram ainda para passear pelo centro da cidade. Sempre super gostoso, né, correr nas ruas de São Paulo é muito bom, é uma delícia, é um grande passeio, na verdade, né, muito bom. E para entrar na brincadeira do Pelotão Geral da São Silvestre, as divas vão correr fantasiadas de Mulher Maravilha, a famosa personagem de histórias em quadrinhos. Porque, afinal de contas, a gente enfrenta tantos obstáculos em São Paulo todos os dias, né, trânsito, trabalho, filho, faculdade. Então, eu acho que cada uma de nós tem uma super mulher, sabe, dentro de si. Parece que está tudo pronto para essas super mulheres se tornarem heroínas na corrida mais famosa do Brasil. Vivas, 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 viva! Vivas, vivas, viva!